E como fazer a saúde pública do Amazonas ser uma das melhores do Brasil. Teremos quatro novos hospitais na capital. A Zona Norte vai ter uma maternidade com mais de 300 leitos. Vou reabrir o pronto-socorro do Delfina Aziz, ampliar e equipar os pronto-socorros para oferecer o melhor atendimento. Vamos acabar com a fila da morte e resolver o problema do paciente. Vote Ricardo Nicolau, 77.